Sim, vai ser uma etapa dura, muitos metros de desnível e a ver o que vamos fazer. Sim, um pouco cansadas da era. Creio que todos estão um pouco cansados, mas é o último dia antes de reposar. E a dar tudo como sempre. Primeiro vamos a mirar o que façam outros equipos, como Ineos, que vão controlar seguro. A ver se derranil a fuga ou não. Agora também, como que hagan feito alguma coisa. E ao final a ver como me sinto durante a etapa e vermos no final. Sim, eu estive em Colômbia antes, e fiz outro de Colômbia com Acción. E me fiquei encantado, um país muito bom. Me gostaram de todas as pessoas que amam o ciclismo. Um abraço a todos. Obrigado.